Segunda semifinal do dia, 90 segundos para a Sampos, vai que vai, 1, 2, 3, beatbox nacional Quero todo mundo fechando o olho aí, hein rapaziada Quero todo mundo fechando o olho aí, hein rapaziada Quero todo mundo fechando o olho aí, hein rapaziada Quero todo mundo fechando o olho aí, hein rapaziada Quero todo mundo fechando o olho aí, hein rapaziada Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.